O que acontece com a produtividade de uma pessoa que está sendo ameaçada com insinuações ou perguntas indiretas ou diretas sobre a sua sexualidade? Uma equipe é mais produtiva quando há ali um senso de segurança psicológica. Ainda tem gente no mercado de trabalho que pensa que a sexualidade dos profissionais deveria ser um assunto privado. Mas a regra do trabalho é lugar de trabalhar, parece que vale para os outros. Quando é a sexualidade do outro. Esse ano, a pandemia do coronavírus impediu que a parada LGBT ocorresse na data prevista. Ela é só uma festa ou tem mensagens importantes dentro desse evento? Nessas suas andanças aí, nas suas consultorias, palestras e tudo, quais foram as maiores barbaridades que você já ouviu? O que acontece com a produtividade de uma pessoa que está sendo ameaçada com insinuações ou perguntas indiretas ou diretas sobre a sua sexualidade dentro das empresas? Conta pra cá. A produtividade vai a níveis baixíssimos. Porque tem um conceito, Bonfá, que eu gosto muito de trabalhar nas empresas, que chama segurança psicológica. O Google fez uma pesquisa pra tentar entender o que é que tornava uma equipe mais produtiva do que a outra. Essa era a pergunta de pesquisa. O resultado foi uma equipe é mais produtiva quando há ali um senso de segurança psicológica. Resumindo, eu posso ser o mesmo. Isso vale pra uma mulher que não quer sofrer assédio dentro de uma empresa, numa fábrica, em qualquer outro lugar. Vale pra uma pessoa negra, com deficiência. E vale de forma especial pra uma pessoa LGBT. A história que eu mencionei anteriormente de uma pai ou de uma moça lésbica que, eventualmente, tem que trocar o gênero, o nome do seu namorado, da sua namorada no dia a dia, isso tem um custo psicológico que, quando acumulado, Bonfá, leva a pessoa a um estado de estresse altíssimo. Porque não é só na segunda-feira falar Ah, meu fim de semana foi legal, eu saí com a Renata, mas é Renato. Não é só isso. É uma vida dupla, né? É uma vida dupla, é a festa de final de ano. Aí você imagina, eu vou te dar mais um exemplo. Porque acho que exemplo ajuda a gente a entender. Uma pessoa de uma empresa me contou essa história e me deixou profundamente emocionado, inclusive. Ela dizia que estava fazendo uma reunião há poucas semanas. Trabalhadores vêm em casa. Ela fazendo uma reunião e ela é a líder de diversidade dessa empresa. E ela contava pra mim que ela notou um comportamento padrão. Quando ela falava de assuntos variados da empresa, a pessoa, o interlocutor dela, respondia por voz. Quando o assunto era diversidade, a pessoa escrevia. Ela ia pro chat. Ela, como líder de diversidade, acendeu um alerta. Acabou a reunião, ela mandou uma mensagem pra aquela pessoa e perguntou, tá tudo bem? E aí esse colega respondeu, não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem porque com a pandemia eu voltei pro armário. O único lugar onde eu me sentia à vontade pra eu ser eu mesmo era na empresa ou com os meus amigos. Nesse momento, eu não posso encontrar meus amigos. Nesse momento, eu estou trabalhando de casa. Eu tô na faixa dos 40 e poucos anos. Os meus pais não toleram o fato de eu ser gay. Eu não tenho ainda, infelizmente, independência financeira. E eu preciso viver uma vida dupla. Essas histórias, Bonfá, durante o cenário de pandemia, se intensificaram. Assim como a gente sabe bem a violência doméstica, a falta de acessibilidade. Se a gente tá vivendo uma vida via Zoom, nesse momento, via Skype, via essas tecnologias todas, as falta de acessibilidade pra pessoa com deficiência, entre outras questões. Por isso que eu digo, diversidade e esse contexto que a gente vive não se dissociam. Ainda tem gente no mercado de trabalho que pensa que a sexualidade dos profissionais deveria ser um assunto privado? Que isso não deve interferir na vida das empresas? Tem gente que pensa assim ainda? Tem, Bonfá. Tem muita gente que usa isso, inclusive, pra camuflar o próprio preconceito. É aquela pessoa que vai dizer assim, mas trabalho não é lugar pra falar disso. Trabalho é lugar de trabalhar. E eu acho essa frase tão curiosa, porque trabalho é lugar de trabalhar. Mas quem fala isso, conta na empresa, por exemplo, que tem filho. Quem fala isso, tem na mesa uma foto da esposa ou do marido. Quem fala isso, chega na segunda-feira de manhã, com a liberdade de contar que no fim de semana fez não sei o que com a família. Mas a regra do trabalho é lugar de trabalhar, parece que vale pros outros. Quando é a sexualidade do outro. Não é o fato de ter uma orientação sexual A ou B que vai fazer alguém mais ou menos competente. Não é isso. Mas as pessoas terem liberdade pra se quiserem. Porque vamos lembrar, o trabalho de diversidade numa empresa não consiste em tirar as pessoas do armário. Não é isso. É da liberdade pra quem quiser tomar essa decisão, fazê-la. Mas alguns vão topar, outros não vão. Mas ainda há toda série justificativas. O que eu acho, Montal, particularmente curioso, é que o preconceituoso, ele tem muita dificuldade de assumir o preconceito como algo seu. Normalmente é assim, mas eu não tenho nada contra. Mas como é que vai ser com o pessoal? Aí o pessoal pode ser o cliente. Aí o pessoal pode ser lá na fábrica. Aí o pessoal pode ser o chefe. E eu, quando ouço isso, eu sempre digo, me leva pra conversar com o cliente, com a fábrica. E eu vou e chego lá me surpreendo. Porque eu já fui falar de diversidade com a Oceã, que é uma multinacional do setor do aligais, no meio de uma plataforma de petróleo, Bonfá. 350 quilômetros da costa. Passamos lá, João e eu, meu sócio, 48 horas, super acolhidos. Já fomos falar de diversidade de madrugada, entre um turno e outro de fábrica, nos interiores do Brasil, fomos acolhidos. Em processos de transição de gênero, houve questões ali. Como é que essa pessoa vai, o cliente conhece como um homem? Como é que eu vou apresentar agora, dizendo que mudou o nome, etc? A gente vai lá conversar com o cliente. E já me surpreendi muitas vezes de ouvir o cliente dizer assim, o que eu não posso é perder esse profissional. Se eu vou chamá-lo de A ou de B, se vai se vestir como de um jeito ou de um outro, não me importa. Eu não posso perder. A gente se surpreende também nesse processo. Mas aí eu acho que vale um exercício, que é olhar pra si próprio e refletir sobre os próprios preconceitos. Nessas suas andanças aí, nas suas consultorias, palestras e tudo, quais foram as maiores barbaridades que você já ouviu? Você falou, meu Deus do céu, não é possível. Nós estamos em 2020, 2019, 2020. Ainda tem gente que pensa assim. Você saiu horrorizado. As barbaridades que são ditas não me chocam. Mas as histórias que chegam a mim, sim, vou falar. E aí eu vou te contar uma. Vamos lá. Que eu conto em palestra e que mexe profundamente comigo até hoje. Uma vez eu estava numa empresa em Curitiba e ao término de uma palestra um jovem se aproximou de mim e ele falou, eu te acompanho, te sigo no LinkedIn há bastante tempo e eu quero te contar a minha história. Ele chegou já com um olhar meio marejado, que pra mim sinalizou que a história era intensa. Puxei uma cadeira, vamos conversar. E aí ele me diz assim. Ricardo, antes de você vir nessa empresa que você veio hoje aqui, eu trabalhava numa outra. Também aqui no Paraná, uma outra grande empresa. Eu construí ali alguns anos de carreira, mas não era uma empresa muito fácil. Aquela era uma empresa conservadora e eu tinha particularmente lideranças que eram bastante homofóbicas. Meu chefe era aquele cara que dizia o tempo todo que viado isso, que sapatão aquilo, ainda que na forma da piada. E deixava claro que uma pessoa LGBT não deveria ter chance de crescer na carreira. Isso era a minha rotina, me contava esse jovem. Bom, o que as pessoas na empresa não sabiam sobre mim? Me dizia ele. Duas coisas. Uma, eu sou gay. A outra, eu era casado naquele momento. E eu vivia ali uma vida dupla. Essa vida dupla, ela se intensificou e ela passou a ficar ainda mais difícil no momento em que o meu companheiro descobriu um câncer. E aí, eu passei a ter que durante o dia trabalhar na empresa e à noite acompanhar o meu companheiro no hospital ou em casa, naquele tratamento tão violento que é a quimioterapia. E eu fui levando essa vida dupla durante alguns meses. até que teve um dia, e aí, Bonfá, esse é o momento que ele desmontou para chorar. E é uma história que me impacta muito até hoje. Ele diz, até que teve o dia, Ricardo, que o meu companheiro morreu. O meu companheiro morreu e eu fui trabalhar no dia seguinte. E aí, minha primeira reação, Bonfá, foi de falar, como é que você deu conta de trabalhar? E aí, ele falou, eu sei exatamente por que eu dei conta. Eu dei conta porque, no dia seguinte, eu tinha uma apresentação para a matriz. Daquela apresentação, dependia a continuidade da minha própria vaga. E eu sabia que, depois de perder o meu companheiro, tudo na vida que não podia me acontecer era eu perder o meu emprego. Porque, além de tudo, eu tinha uma dívida imensa do hospital para pagar. Porque, claro, a empresa se dizia inclusiva. Mas, se o ambiente não está preparado, ele nunca comunicou ao RH que o companheiro poderia estar no convênio médico. Essa história, Bonfá, pode parecer uma história de exceção. E aí, eu digo para você que, há dois anos, eu dou uma palestra em São Paulo. Eu conto essa mesma história. E eu me emociono como eu sempre me emociono ao contá-la. Só que, nesse dia, aconteceu algo diferente. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar por quê. Mas, eu, palestrante escolado, eu perdi a voz. Perdi a voz contando uma história que eu já tinha contado várias vezes. Demorei para me recompor, etc. Aquela coisa de você estar ao vivo e ficar sem voz. Bom, seguiu a vida. No final do dia, uma pessoa da plateia me adiciona no LinkedIn e ela conta. A história que você falou também é minha. Eu estou vivendo exatamente a mesma coisa nesse momento. Eu trago esses exemplos muito para a gente entender que essas vivências não são pontuais. O preconceito está aí. A gente está falando de LGBT. Estamos no meio do orgulho LGBT. Mas isso também afeta a vida de pessoas negras, de mulheres, de pessoas mais velhas, com deficiência, de vários grupos. E isso não é justo. E a gente tem que se indispor contra isso. Antes de continuar a minha entrevista com o consultor de diversidade, Ricardo Salles, eu tenho um pedido muito especial. Gente, infelizmente, a crise chegou com tudo e atingiu o pingue-pongue com o bom fá. E o programa perdeu os seus patrocinadores e apoiadores. Para o nosso talk show não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Isso mesmo. Estou passando o chapéu aí. O endereço está aí na sua tela. É o vaquinha.com.br. Aí você entra lá no site, põe bom fá na busca e vai direto para a campanha. Ou você também pode clicar no izinho aí que está no cantinho da tela, que também vai direto para o site da campanha. E se você gosta do meu trabalho, empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa inteiro com a sua marca ou com o seu produto? Vamos conversar? Entre em contato comigo. Escreve para mim. O e-mail também está aí na sua tela. É umolhar.gmail.com. Umolhar.gmail.com. Vamos conversar. Vai ser um prazer. Esse ano, a pandemia do coronavírus impediu que a parada LGBT ocorresse na data prevista. Ela é só uma festa ou tem mensagens importantes dentro desse evento? Ela é tudo isso. E eu acho que é bom a gente pensar cada vez mais em como a vida fica mais rica quando a gente não pensa em termos binários. Ela é festa e ela também é reivindicação. Para usar uma fala que é muito cara ao movimento, o fervo também é luta. É algo que o movimento costuma dizer. É um carnaval fora de época? É. É uma festa? É. Mas quem foi que disse que a única maneira de lutar é com cara cisuda? Quem foi que disse que você não pode lutar com um sorriso no rosto? Que você não pode lutar usando a arma do amor? Porque a parada, acima de tudo, fala muito do amor, da celebração do amor entre duas pessoas. O João Silvério Trevisan, ele sempre diz que o movimento LGBT é o único movimento que no fim do dia luta pelo amor. Porque as pessoas estão lutando pelo direito de amar quem se quer. E a parada, ela traz tudo isso. Infelizmente, ela não pôde acontecer nesse ano na forma presencial. Houve ali uma adaptação ao meio virtual. Muito bom, para não passar batido, mas a gente sente falta também. Tem uma previsão de que ela aconteça no mês de novembro. Eu vou torcer para que seja possível. Mas, a bem da verdade, a gente sabe que enquanto não houver uma vacina, é muito improvável que a gente tenha eventos grandiosos. E o que eu acho mais interessante é que, em que pese a não realização da parada, o meio empresarial não só continuou as suas ações de diversidade, como a gente, como consultores, tem batido muito numa tecla, Bonfá. O mês é o do orgulho LGBT, mas a pauta é a racial. Então, o que a gente faz? Uma coisa exclui a outra? Não. A gente tem uma oportunidade única. Por exemplo, agora, no 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, de pinçar a questão LGBT interseccionada com raça e refletir sobre as vivências de LGBTs negros e negras que enfrentam o preconceito de uma forma ainda mais intensa. Agora, tem algumas empresas que têm empresas sérias, que adotaram a causa, que são frienders, que falam com o público LGBT internamente e externamente. Agora, tem algumas que são oportunistas, não tem? Eu acho que isso sempre pode acontecer. Mas, hoje, Bonfá, isso não se sustenta. Não se sustenta porque as organizações são esse espaço, hoje, cada vez mais transparente, certo? Com a ascensão das redes digitais, não tem discurso vazio que se sustente em pé por um longo espaço de tempo. Não tem como. Eu posso fazer uma campanha para o 28 de junho, postá-la na rede social, que eu faça e aconteça. Se não for verdade, o primeiro comentário de um ex-colaborador, por exemplo, já acabou com a minha campanha. Então, eu acho que isso cada vez menos se sustenta. O que eu sempre digo às empresas é que existem dois antídotos para não cair no oportunismo. Eles se chamam coerência e consistência. Coerência no sentido de que a gente precisa comunicar para fora aquilo que é uma preocupação interna, certo? Não necessariamente tudo vai estar certo dentro da empresa, bom pá. Pegue aí, como exemplo, um grande banco. Pega, como exemplo, um grande varejista. Trabalham 100 mil pessoas ali dentro. Você imaginar que num lugar com 100 mil pessoas nunca vai ter preconceito nenhum é um pensamento de Poliana. A questão é, se o preconceito acontecer, como a empresa vai reagir? Isso é que é importante. Porque ele pode acontecer. 100 mil pessoas é muita gente. Agora, a coerência vai na direção de eu falar para fora, porque eu estou olhando internamente. E o outro ponto é a consistência. Consistência significa olhar para essa temática, bom pá, não só nas datas de celebração. A parada é uma alegria. O 28 de junho é dia do orgulho. Mas como é que eu olho para essas temáticas em outros momentos? Um exemplo, a gente conduz na Mais Diversidade, há dois anos já, um trabalho com o Itaú. Esse trabalho se chama edital LGBT Mais Orgulho. O que é esse edital? São recursos do banco para fomentar projetos na comunidade LGBT. Na última edição, Bonfá, a gente recebeu mais de 500 inscrições. No Brasil inteiro. Projetos de tudo que você pode imaginar. Empreendedorismo de pessoas trans. Trabalhos envolvendo esporte nas comunidades. Cultura, artes, emprego, saúde, tudo. O nosso trabalho foi de ler tudo isso, selecionar, trazer algumas pessoas para São Paulo, no caso foram quase 20, para fazer um pitch, uma apresentação. E ali foram selecionadas oito que receberam um fomento do banco para tirar as suas ideias do papel. Esse tipo de trabalho que o banco e outras empresas fazem é uma demonstração de consistência. É você ir além do discurso. É muito mais barato, Bonfá, do que anunciar. Porque você aprovar dez projetos e você tirar do papel dez ideias. E ideias, Bonfá, que olha, tem projetos de pessoas trans nas comunidades do Rio de Janeiro. Tem projetos de pessoas trans negras que moram no Xingu. Juro, não estou exagerando. Você tirar do papel esse tipo de projeto é muito mais barato do que uma inserção de 30 segundos no intervalo de uma novela lá do B. Não vou nem falar da emissora livre de audiência. Então, eu acho que a empresa trazer para si essa responsabilidade de colocar o discurso em prática é algo muito valioso. O que é o Pink Money? E por que ele é uma expressão polêmica dentro da comunidade? O Pink Money é essa ideia de que a comunidade LGBT necessariamente tem mais recursos. Eu acho uma ideia datada. E eu vou dizer para você. Porque quando a gente falava de Pink Money, isso é uma lógica nos anos 90. Os anos 90 são um período que surgem as agências de namoro LGBTs. Na verdade, era muito gay. Era muito gay e uma coisinha ou outra lésbica. Mas nos anos 90 surgem as siglas GLS, surgem as agências de viagem especializadas e tudo isso. E há ali uma ideia de que a pessoa LGBT teria uma renda mais alta. Por que eu digo que ela é com base no estereótipo? Porque quem defende isso sempre fala assim, ah, você sabe, é porque os gays, as lésbicas, eles não casam, eles não têm filhos. Não é a realidade de hoje. Não é. Muito pelo contrário. Você tem uma quantidade imensa. Eu costumo brincar, inclusive, que quem está casando de verdade hoje é LGBT. Porque enquanto o número de divórcios entre as pessoas heterossexuais só cresce, você vê cada vez mais pessoas LGBTs formalizando as suas uniões. Assim como a gente tem também uma quantidade muito grande de pessoas LGBTs que querem formar suas famílias, adotar crianças, gerar, entre outras questões. Então, eu acho que não é uma lógica que vale muito mais. Sempre, sem falar também, que eu sempre tive uma curiosidade, que é entender quem é esse gay, essa lésbica tão engenheirada. porque talvez valha para aquele gay, aquela lésbica que mora no Leblon, que mora nos jardins, que mora nos grandes bairros das cidades. Mas você tem LGBT de todas as classes sociais, certo? E aí, por uma questão de lógica, você vai ter LGBT rico, milionário, paupérrimo, classe média, da mesma maneira. Você está gostando da minha entrevista com o consultor de diversidade Ricardo Salles? Não acabou! Por onde começa um trabalho de diversidade e inclusão dentro de uma empresa? Eu acho que começa com um incômodo. Como é que um líder pode chamar a atenção para o tema diversidade e inclusão, mesmo sem o apoio da empresa? Mostra o que o concorrente está fazendo. Mostra quais são as melhores práticas de mercado. Mostra aquela quantidade de pesquisas. Existe um roteiro de perguntas que as empresas devem se fazer para executar estratégia e a governança em diversidade e inclusão?